Esse foi o trecho da linha férrea onde criminosos agiram na noite desse domingo entre as estações Afogados e Jona Bezerra, no Recife. Para furtar 120 metros de cabos do metrô, eles quebraram canaletas de cimento e deixaram um prejuízo para o sistema de transporte. O assessor de imprensa da CBTU não conteve a revolta ao denunciar mais um ataque dos bandidos que têm furtado cabos para revender o material em ferros velhos. Amigo, já voltei, está parecendo até meio curriqueiro, mas vocês não podem comprar esses cabos. É um crime federal e esses cabos, vocês precisam perguntar ao meliante que roubou ou que está apresentando o cabo para vocês, de onde vêm esses cabos, se o cara tem nota fiscal desses cabos. Então você que é o receptador é o cara que incentiva esse tipo de roubo no metrô. E sinceramente falando, a gente parece que vem enxugando o gelo. Fizemos as ocorrências, estamos fazendo as ocorrências, mas enquanto não fecharem um ferro velho ou prenderem um dono de ferro velho, a gente não vai mudar essa situação. Essa é a conclusão, infelizmente, que a gente chega, porque parece que a gente está brincando aqui, ninguém está brincando. Na verdade, são 200 mil pessoas que usam o metrô e que se prejudicam todos os dias quando acontece esse tipo de furto. Mas é um furto pequeno, é uma coisa de pequeno dano. Não é pequeno dano, não. Com todo respeito, roubar um cabo do metrô, para mim, é muito pior do que roubar o meu celular, por exemplo. O novo furto acontece menos de uma semana depois, que outra ação foi registrada no mesmo trecho, entre Afogados e Jona Bezerra. Na última terça-feira, um suspeito de levar oito metros de cabos chegou a ser filmado subindo a plataforma de embarque pela área de segurança. Depois do crime, ele ainda usou o metrô sem pagar a passagem. Todos esses delitos já foram denunciados à polícia civil, mas até agora, ninguém foi preso. Na verdade, quando você está roubando no sistema do metrô, você está prejudicando a população que utiliza o sistema. Então, a população é que paga a conta, é a população que anda num trem mais cheio no momento de Covid e realmente, ou a gente toma alguma decisão, ou alguém resolve isso. Eu estou cansado de vir aqui na televisão, estou desabafando de novo, porque, na verdade, alguém precisa resolver esta situação. Esses roubos de cabos no metrô precisam acabar. Alguém precisa fazer uma... e não é o metrô. Nós estamos aqui para transportar as pessoas e para fazer o nosso trabalho. Nesta segunda-feira, os técnicos trabalhavam para repor os cabos furtados, o que causou um atraso no sistema de transporte. Hoje, os trens circularam com um intervalo maior entre uma composição e outra, e os passageiros perceberam isso. Anotei, sim, um atraso no Largo da Paz. Peguei na Antônio Falcão, quando chegou no Largo da Paz, demorou muito. E quando veio da cidade, não quando veio da... Cajueiro Seco, que já tinha muita gente no Largo da Paz. Quando veio de volta, o Cajueiro Seco, que desceu no Largo da Paz, ficou muita gente para entrar, aquele tumulto. Para sair e entrar ao mesmo tempo. Demorou muito mesmo. Demorou. Mais de uma hora, mais de uma hora que eu estava lá. Com mais essa investida, já são 59 ocorrências de furtos de cabo no metrô do Recife, desde o mês de janeiro. A questão de investigação precisa ser mais bem avaliada. E aí eu convoco a Polícia Federal, convoco a Polícia Estadual, a gente precisa resolver isso. Porque, na verdade, a população é quem continua pagando essa conta todos os dias. A gente volta a dizer aqui, se você estiver no trem, vendo alguém que não esteja fardado com equipamentos de proteção na via, ele está roubando cabos. Denuncie. Logo ligue para o nosso metrô Denúncia, que é o 3455 4566.